De novo o Botafogo, Eduardo Olha só o Herreira botou na frente, bateu cruzado GOOOOOOOL Do Botafogo, Renato, camisa 17 Renato botou na frente, tocou cruzado na saída do Marcos 28 minutos do segundo tempo Sai o primeiro gol do jogo Renato, Renato Cajá Recebeu o passe, posição legal Botou na frente E bateu bonito no canto direito O Botafogo larga na frente, faz 1 a 0 Começou a ser maiado, agora mais um pênalti Dessa vez é o Herreira Autorizou o árbitro Herreira respirou fundo, vai pra bola com a perna direita Herreira GOOOOOOOL Do Botafogo Herreira, camisa número 7 Aos 44 minutos do segundo tempo Pra praticamente, né, liquidar a fatura Garantir a vitória do Botafogo Assumindo a liderança do grupo B e da Taça Guanabara Nessa segunda rodada Segundo gol dele, né, com a camisa do Botafogo Herreira Dois pro Botafogo Zero pro Friburguense